Gabobi, chefão do... Sai, cara. E aí, gente líder do YouTube, mais uma vez, Gabobi está aqui para provar a novidade do mercado. Nossa, que coisa, hein? Galera, na verdade, hoje, o que a gente vai fazer a propósito do vídeo, amor? Toda marca de mercado grande tem suas marcas... Exclusivas. Exclusivas, né? Tipo assim, tem a Westro, acho que tem qualitar... Ah, eu não sei exatamente, não pesquisei, né, galera? E o Dia tem também. Que é a marca Dia? Que é a marca Dia, e a gente resolveu hoje experimentar só coisas da marca do mercado. Para ver se vale. É, para ver se vale a pena mesmo, tipo, elas geralmente são mais baratas, né? Sim, inclusive já comenta um mercado aí que você quer que a gente traga para saber se é bom ou não. Sim, mas sabe uma coisa que eu já percebi que vale do mercado, do Suns Club? É. O azeite. É, é verdade, eu gosto. Esse que a gente usa aí é da Members Mark, né, que é a marca do Suns Club. Sim. Inclusive a gente vai fazer do Suns Club também. Vamos fazer. Se você deixar o like. Deixar o like e o seu comentário. Exatamente. Bora lá? Ô, gente, eu quero falar um negócio hoje, porque estamos de patrocinador novo. Insider Store, que está oferecendo esses looks maravilhosos nossos aqui. Não, tem que fazer um adendo aqui, ó, como ele ficou belo, agora que é para o... Monstro, esse braço. Estou me sentindo um batom da blogueira, tá ligado? Você colocando a mão atrás de mim, assim, ó. Aqui, ó, olha aqui, ó. Olha que... Sério, essa camiseta ficou linda. E olha o meu top. Gente, olha como ele se adequa ao corpo. Galera, para quem não conhece, a Insider Store é uma marca de roupa tecnológica. Ela busca trazer tecnologia para a sua roupa. É o básico durável. Por que adianta ter básico que não vai durar? Pega um básico que vai ficar muito usando o seu guarda-roupa. Inclusive, eu estou usando o Perfect Top, que é um top, gente, que se adere, assim, ao corpo. Vocês não... Olha isso aqui. Parece que ele foi feito em cima de mim, de tão aderido que está. Ele tem um bojo removível. E ele também tem um tecido que desamassa muito fácil. Você não precisa passar, porque ele desamassa no corpo. O suor também evapora muito fácil. É uma roupa, assim, que você pode usar para o dia a dia, é básico. A questão da Insider é trazer essas tecnologias que ajudam no seu dia a dia. Então, por exemplo, essa camiseta que eu estou aqui, a Tech T-Shirt. Ela, por exemplo, se você soa bastante no seu trabalho, na academia, enfim, evapora muito rápido o suor. Sim. Então, evita você ficar aquela pizza, sabe? Manchado, até a gola, né, mano? É. Ou também na correria do dia a dia, você só coloca ela no corpo, ela já desamassa. Ela é super básica e não desbota. E temos uma prova. Sim, galera. Mostra aqui. Essa camiseta eu tenho há anos. Acho que uns três anos já, hein, gente? É a mesma cor. E essa aqui é novíssima e essa aqui é anos de camiseta. Abriu hoje e essa daqui, ele tem há anos. Sim. Surreal, ela não desbota. Então, se você gosta de camiseta preta, por exemplo, vai ser preto pra sempre. Aham. É preto e pronto, entendeu? A gente tem um cupom exclusivo que é o Gab12, que dá 12% no site da Insider. Tem muita coisa legal lá. Vamos deixar o link aqui na descrição. É tecnologia, gente. Roupa básica com tecnologia e durável. Sim, é pra você não se preocupar no seu dia a dia. Você vai ter as suas roupas lá, as cores vão ficar pra sempre. Você não vai feder, principalmente. Inclusive, tem cueca, tem calcinha, tem... Mas é pra passar desodorante, viu? Não é pra colocar roupa sem desodorante, não. Quem é, não faz milagre também, né, galera? Usem nosso cupom, que é o Gab12, pra vocês ganharem desconto. É, ficou curioso, galera. Gab12, já pega 12% de desconto, faz um carrinho aí. Esse top ficou perfeito, né? E teste a melhor tecnologia de roupa do planeta. InsiderStore. Ó, galera. Ó, batatinha, hein? Tem muita coisa nesse vídeo. Bachacha. Tem chocolate, tem... Chocolate. Vamos começar pela batata, que é salgada? Vamos. Então a gente tem aqui, galera, ó. Chips ondulada. O quê? Ondulada. Falei errado. Chips lisa e chips ondulada. Sem segredo, né? Vamos lá? Sem segredo. É a batatinha deles. É como se fosse a Ruffles, né? Ó, galera, tá mais pra lá isso, tá? Batatinha normal, é realmente, tá bonita, hein? Sim. Vamos lá. Cheiro bom, hein? Boa. Muito boa. Nossa. Ô, sabe uma coisa? Essa batata aqui tem a textura da Lies e o gosto da Ruffles. É verdade. Tem o gosto da Ruffles. Que loucura. Igualzinho. Nossa, gostei. Galera, boa mesmo. Vale a pena, hein? Olha, Dia, chips lisa, melhora a cada dia, hein? Ei, eles gostam de um trocadilho, né? Que bosta. Eu quero falar com o Dia aqui também. Hum. Por que que o Dia, o Mercado do Dia, parece um açougue, tá ligado? Mano, nossa, mas é uma sensação horrível entrar no Dia. Parece que é o Mercado do Apocalipse, sabe? Que sobrou o mercado... É muito abandonado. Aqui o nosso, da região, é assim, horroroso. Não é feio, é horroroso o mercado. Poxa, dá só uma cuidadinha a mais, né? É porque é barato que tem que ser feio. E é muito bom o Dia. Tem muita variedade, tá ligado? Que preço bom. É porque... Doido, né? Por que que tem que ser feio só porque é baratinho? Sabe, as pessoas não merecem. É verdade. Bom, agora a gente vai provar a ondulada e ela tem sabor de cebola e salsa, Bob. Cara, tem muito gosto de ruffles, né? Tem. Essa aqui tem textura de ruffles, hein? Hum. Melhor que muita batata por aí, hein? Depois de um tempo, a gente começa a descobrir que tudo é igual, né? No final, né? Essa daqui é mais oleosa, eu achei. Sim. Essa aqui é mais amido. Não amido, o que eu quis dizer? Mais... Esfarelenta. É. As pessoas não vão entender esses efeitos sonoros. Mas... Tá ligado? Quando você come é... E não croque, tá ligado? Amidona, amidona. Ah. Ela não é tão crocante. Ela é como se fosse um monte... É amido. Meio amido. Quase amido. Ela é mais esfarelentinha. Mas ela é mais gordurosa também. Mas é ótima. Mas eu acho que toda batatinha, assim, de cebola, é mais oleosa, assim. Pode pegar o bacon. Mas essa daqui eu também achei. Pera, essa eu não achei tanto. Achei. Cara, mas eu comeria que fácil isso aqui. Isso aqui me lembra um pouquinho o quito, sabe? De cebola, assim. Hum, 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 hum. Verdade. Vai ver que é o mesmo distribuidor. Sim. O que você acha? É tudo na mesma fábrica. Muitas marcas usam a mesma fábrica. Que nem maquiagem, viu, galera? Você vai ver, você pega uma maquiagem aí que é igual a da outra lá. É, existem coisas aí que... Muito semelhança. Não tem como. Anos e anos, alguém inventar algo novo, né? É, mas imagina uma fábrica só produzir prão. Pera aí que a mamãe está presa. Oh, meu Deusinho. Aqui a peça rara. Eu tenho só dez meses e o meu nome é Maria. E eu sou muito linda. Estava presa na cortina. Eu odeio a colo. Olha que coisa mais linda do meu. Bolinha de pelo. Vamos ficar aqui com a gente, mamacinha? Porque ela fica, hein? Vai lá, mamãe. Ela é engraçadinha. Oh, gente, o bom desse top aqui, ó. Ó, é antepelo de gato. Porque ele tem uma textura tão lisinha. Sim. Olha aqui, nem ficou o pelinho da mamãe. Galera, além dos tecidos, é muito levinho, mano. É. Ah, inclusive, ela é muito boa. Ela é muito térmica. Eu não sei dizer, assim, tipo... Confortável térmicamente. Conforto térmico, né? Você não se sente nem muito calor, nem muito frio, tá ligado? Parece que no frio ela compensa e no calor ela compensa também. Parabéns aí, saída. Bom, nota 10, né? Não, o veredito aqui, ó. Tá com pressa, minha filha. Não. Quer ir embora? Nunca não. Galera, a de cebola eu achei bem parecida com cebolitos mesmo, só que muito mais oleosa, tá? Você eu acho que vai ficar empapuçado um pouco. Sabe o que é legal? Você está repetindo o que a gente já falou no vídeo. Galera, me defendam aí. Não, vamos mais uma vez uma votação, porque naquela última me deu certo. É. Hashtag Bob Falante, hashtag Bob Sucinto. Eu vou ser sucinto. Se eu votar em Bob Sucinto aí, vocês vão ver. Não votem você. Eu vou falar uma palavra. Não, não. Não, você tem que saber ponderar. Eu não sei ponderar. Vai, próximo. Vai lá, você escolhe. Vamos colocar aqui, ó, wafers. Pegamos três sabores de wafer lá do dia. Sim. Nossa, wafer de morango pra mim é suprema. Nunca vai ter melhor. Saudade, hein, mano. Ó, galera, chocolate e avelã. Morango. E limão, tá? Limão é uma que eu gostava também de comer. É? E essa aqui é a versão que vem só uma bolacha por fileira. Ah, tá. Mudaram. Eu gosto daquela que vem duas, porque eu pegava duas de uma vez e comia. É, que você é exagerado. Nossa, galera, teve época da minha vida que eu matava isso aqui. Matava. Tô cagado de fome. Vamos lá, morango primeiro. Pô, até que é grossa, hein. Deixa eu mostrar aqui, ó. Nossa, que cheiro bom, velho. Isso me lembra a infância, sabia? Isso me lembra muito a infância, assim. Nossa. A casa da avó, do vô, que tinha isso aqui. Que delícia. Nossa, é como se eu estivesse com os meus avós agora. Cara, wafer é a melhor bolacha que tem, fala sério. Depois da chocolícia, que a chocolícia dá um pau em qualquer coisa. É. Mas... Vamos testar. Caraca. Nossa, boa. Nossa, muito boa. Macia. Nossa. O dia surpreendeu, hein, amor? Caramba, hein. Cara, é muito bom essa aqui. Ó, eu vou julgar. Eu julguei o dia. Eu julguei porque o mercado é muito esculhambado. Eu achei que a comida ia ser ruim também. É, tudo... Não faz sentido. Os caras não cuidam nem do mercado. É, o mercado é... O dia... Será que é franquia? Não sei, acho que é. Ó, você pegou um pedaço e já devolveu. É, gruda na boca, hein. É gordura, é bastante gordura. Bom, enquanto o Bob tá aí provando, eu vou experimentando essa de chocolate. Ó, galera. Esse tipo de bolacha wafer é gordura pura. É óleo, né, sei lá. Mas é o que dá o gosto, tá ligado? Depois que eu comi um pacote desse inteiro, o meu sal da boca, mano, ficava lustrado. Vai falar isso com quadratine, que é puro sabor, sem aquela gordura. Então, quadratine não é. Por isso que a gente ama tanto quadratine quando a gente traz. Mas assim, é a pura bolacha. Se você gosta de bolacha wafer, que você compra geralmente da Balduco, dessas marcas assim, essa aqui, mano, tá pau a pau. Esse aqui não é chocolate. Não é o quê? É pura gordura. Você já comeu? Não, mas você acha que esse cara ia botar chocolate aqui? Ah, que parece. Fala pra mim. Quer ver? Ingrediente, ó, em ordem de quantidade. Açúcar, farinha de trigo, gordura vegetal. Vai morrer. Cacau. Que é tudo bom, né? Ó, você viu o chocolate aqui? Não tem chocolate aqui. Nossa senhora. Não tem, mas eu acho que nenhuma tem, tá? Se você for ler qualquer uma, não vai ter. Mas galera, ó, deixa eu falar. Esse tipo de comida que a gente come aqui, não é saudável mesmo, mas nenhuma. Mas é tão bom, tá ligado? Mas isso é legal a gente falar pra galera. Você falou aqui, ó, açúcar bom, farinha bom, gordura bom, tá ligado? Gordura é a coisa mais gostosa que tem. O que você tá falando? Logo você que não come um doce fora da dieta. Não, eu não como, porque eu tenho autocontrole e disciplina. Mas eu sei que é bom. Senão não existia pessoas viciadas em chocolate, essas coisas. Então não é bom, é viciante. Causa dependência. É gostoso, é isso que eu quis dizer. É igual o celular. Mas essa de chocolate eu gostei muito, o que você achou? Esse saborzinho de coisa artificial é muito bom, mano. Não, não é, você é psicopata. Gosta de coisa com gosto ruim. Gosto de gordura e açúcar. Mano, desculpa, mas a pessoa que pegou um limão pra fazer produto de limpeza, que se lasque. Cara, que você se f***. Estragou, né? Porque ela estragou as coisas. É que nem a pessoa pegar chocolate e fazer um produto de limpeza. Você vai destruir metade do mercado. Não, isso aqui pra mim é um verde. Eu vou comer verde agora. Verdade, nossa. Puro cheiro de limpeza. Alquinho de limão, mas gostoso. Cheirinho de traquina de limão, hein? Detergente de limão. Vou deixar você comer primeiro. Olha como ele é. Comeu inteiro, ó. Nem pra ser cuidadoso. Você nem sabe se vai gostar, ó. E se você é cuidadoso? Gostoso. Pra mim não dá. Infelizmente, eu não consigo desvincular o sabor de um desinfetante. Sabe como eu comi essa bolacha? Abrindo. Ah, isso é muito bom. Mas é legal fazer com a de chocolate, que você consegue ver. Nossa. Aí depois você morde aqui fininho, ó. Mas não vou. Mas é bom, hein? Desinfetante, amaciante, sabão líquido, sabão de coco, pasta para brilho. Veja, rainha suprema, prometeu tudo, entregou bosta nenhuma, pura gordura vegetal. Isso tudo é verdade. Mas, Gabrielinha, é daquelas que não gostam de nenhuma bolacha, muita gordurosa. Ah. E todas são, tá, amor? Eu sei. É que você não deve lembrar o gosto. Não, eu tô comendo sabor. Mas todas são, até de outras marcas. Então não é porque é do dia. Não, é. Então, assim, qualquer uma que colocasse aqui. Sim. Mas eu tô, a minha comparação é, comparando com outras marcas tradicionais, tipo balduco e tal, pra mim é a mesma coisa. Eu realmente não senti. Talvez a de balduco, aquela dupla, é bem diferente, porque ela é bem carregada de recheio. Agora falando de forma mais técnica, a bolacha, né, ela é muito crocante e leve, bem aerada. Não é pesada, não é, não fica aquela coisa meio gosmenta na boca, que tem umas que você come, ela fica meio gosmenta. É isso, o sabor é de cada gosto, foi o que eu achei, o desinfetante amaciante, entendeu? Ah, eu achei bem legal. Galera, pegamos também esse cookie aqui, ó. Pegamos também esse cookie. Um que a gente comia bastante era o da Todd, né? Nossa, era o melhor. Lembra? Era muito bom. Isso aí, baunilha com gotas de chocolate. Baunilha com gotas de chocolate. Eu gosto das coisas que chama assim, cookie, entendeu? Não tem muita frescura, não chama, sabe, gotitos. Tipo assim, é cookie. A gente podia, vamos criar uma marca de cookie chamada gotitos? Vamos. Vamos. Ó, primeira coisa que já... Nossa senhora. Deixa eu mostrar aqui. A cor disso aqui. Galera. Não, mas aqui na câmera não parece tão feio, mas eu confio em mim, pessoalmente, o negócio tá feio aqui. Apesar que é de baunilha, né, vamos conversar. E daí? Assim, é branco mesmo, galera, pálido, tá ligado? Pálido o negócio. Ai, cheirinho ok. Parece o cuquinho que eu fiz, ficou com gosto de ração de cachorro. Cookie é difícil fazer. Eu te defendo nessa em dia. Cookie é difícil fazer. É, não deu esse aqui. Muito pesada a massa. Parece algo que você fez mesmo. Tem o selo mãozinha de Gabrielinha. Mãozinha de... Receita de Gabrielinha. Uma bosta. Por que, galera? Receita de Gabrielinha. Ela olha a receita, ela fala... Ah, três ovos? Eu acho que eu vou usar dois. Ela é assim. Aí dá errado. Tudo é, mãe, porque... Ah, é que eu usei dois só. Ele é oito e eu sou oitenta, porque ele segue tudo 100% à risca. E eu já escolhi ambas coisas. Mas assim, dia, nessa aqui não deu. Essa não deu. Galera, duro. Pesado. Sabe a massa que solou, né? Vai fazer uma pelota assim, ó. Uma pedra isso aqui. A gotinha é boa, até. É o que salvou. Mas, mano, o resto é realmente um negócio seco, que você vai tentando tirar da sua boca, tá ligado? Não, não deu. Não deu certo, cu... Galera, trouxemos aqui chocolate ao leite. Aí, ó o nome. Chama chocolate ao leite. Esse chocolate. E esse aqui é chocolate amargo 50% cacau importado da Alemanha, tá? Importado da Alemanha, mano. Nossa, é o seu. Esse aqui é o leite, galera. Vamos lá, vamos abrir o 50% antes, que a chance de ser ruim é grande, tá ligado? Você tá... Vamos fazer uma aposta, então? Vamos. Aposta um pix de 10 reais. Eu não tô afim de perder dinheiro. Ah, você vai apostar que é bom? Eu vou apostar que é bom, e você vai apostar o quê? Que é ruim. E quem vai decidir isso? Boa pergunta, hein? A gente, né? Acho que vai dar empate, hein? Olha o cheiro. Vamos lá. Ih, eu acho que vai ser bom, hein? Nossa, galera, ó. Dá pra ver que ele é bem escuro e bem duro, mano. Tipo, é uma pedra, né? Deixa eu ver. Olha, achei que tá aqui não, viu? É? Nossa, amor. Não pra quebrar, né? Mas a massa... É denso? Vamos lá. É, chocolate meio amargo, né? E, galera, perdi 10, não. Um monte de fumo, né? Ainda não consegui sentir o gosto. Mas pra fazer um doce é bom, hein? Um godinho de queimado no fundo. Quase ali, hein? Eu senti o caminho que ele quis ir, mas não foi, tá ligado? Uhum. Ele quase pisou. Sente de novo, sente de novo, eu acho. Ele quase pisou, vou falar algo forte aqui. O quê? Quase pisou ali no Lindit. Não é possível! Não é possível! Quase, juro. Então você gostou? O fundo. Então, agora que passou... Agora que eu engoli, tá gostoso. É. Pode me fazer um piso. Ele carregou, você que não gostou? Eu gostei sim. Empatou, empatou. Não, não, não empatou não, agora eu tô gostando. Ai, com demência. Não, eu juro. Agora que passou, ele tem um sabor de qualidade. Mas é, então. Por isso que eu tô falando. Ali naqueles chocolatinhos que vinham num potinho, que vinham um monte de pequenininho. É. Ficou muito parecido com esse, tá ligado? Então. Cara, no começo ele vai te enganando, ele vai te levando pra um lugar de plástico. Tá ligado? Então, depois que passa, fica bom. Vamos ver se o All Leite tem o mesmo caminho, como você disse. Ó, vamos falar aqui da embalagem, que é aquela embalagem moderna que você abre aqui assim, gente, ó. Acabei estragar a embalagem. Ah, amor. Não é assim. Nossa, é um cheiro que dá uma expectativa, hein, mano. É um cheiro diferente. Eu gosto quando tem cheiro assim, ó. E uma coisa que não tem nada a ver com chocolate. Eu tô conseguindo sentir o cheiro dos ingredientes. Deixa eu ver aqui. É porque eles estão aí mesmo. Não me diga. Manteiga, véi. Manteguinha, sentiu. Sentiu o cheiro de leite também. Deixa eu ver. Olha, amor. O açúcar. É como se o ingrediente não tivesse se misturado bem. Sabe o cheiro de massa de bolo? Ovo. Você acha que tem ovo aqui? A gente é o mais burro da internet, né? Que ódio. Toma. Eu vou colocar na boca e deixar derreter. Vai, vai. Então, dure que durar, tá? Comece com um gostinho. É assim que você avalia o chocolate ao leite. Leite entalhado. Entalhado? Talhado. Não rolou, não. Eu não gostei. O que você gostou? Esse leite entalhado que você tá falando. Entalhado. Empalhado, né? O leite empalado, né? Empalhado. É o que dá mais a sensação de chocolate ao leite pra mim. Quase arde a boca. É, eu detesto esse gosto de leite. Nossa, é bom. Kinder ovo. Não. Galera, Kinder ovo. Forçou a barra, forçou a barra. Deixa eu ver. Kinder ovo. É o que eu gosto do Kinder ovo, cara. É o preço. Lembra um pouco. O fundinho. Mas não é bom esse aqui. Não gostei. Mano, eu gostei muito desse. Eu não gosto do gosto do leite. Eu perguei ranço de leite. Qualquer coisa que tenha leite, whey, com aquele sabor no fundo do leite, não dá. Tô impressionado, sem zoeira. Eu acho que o dia aqui, se fosse pra dar uma avaliação geral, eu acho que o dia se surpreendeu. Cara, 90% é bom, tá ligado? Só esse cookie safado. Coitado, né? Vai que passou por poucas aí, né? Não sabemos a vida do cookie, né? Que cheira bem, né? Gente, comenta bastante aqui embaixo, porque quem sabe você pode ser a próxima ganhadora do presente da seguidora. Usem o nosso cupom pra comprar Insider. Sim, galera, vale muito a pena. Experimenta, cara. Se você ficou curioso com as coisas que a gente falou, usa nosso cupom lá que você vai ter desconto. Sim, vale muito a pena. Esse top aqui tá tudo. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau!